E a gente já abre a edição de hoje falando sobre o encontro dos países que compõem o Mercosul em Puerto Iguaçu, na Argentina. Assunto para o André Anelli, diretamente de Brasília, que está acompanhando toda a movimentação da capital federal. André, boa noite a você. Política externa e diplomacia estiveram no centro das atenções dos chefes de Estado. União Europeia e principalmente a Venezuela foram assuntos recorrentes no evento. Como que o presidente Lula se posicionou, hein? Oi Lívia, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O presidente Lula voltou a defender que os países da América do Sul dialoguem com a Venezuela. O país comandado por Nicolás Maduro está suspenso do bloco econômico desde 2016 por denúncias de violações dos direitos humanos. Segundo Lula, os problemas democráticos enfrentados por alguns países não devem ser escondidos, mas enfrentados. Só que o presidente disse também que o Mercosul deve trilhar um caminho mais democrático e participativo. Diante dessas colocações que voltaram a relativizar o governo venezuelano, o presidente do Uruguai, Luiz Lacaipo, voltou a criticar o regime de Nicolás Maduro em uma clara oposição ao discurso de Lula. Há pouco tempo, Lula e Maduro se encontraram em Brasília, em uma reunião convocada pelo presidente do Brasil. Está claro que a Venezuela não caminhará em direção a uma democracia sã se, quando se vislumbra a possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, de um enorme potencial, é desclassificada por motivos políticos e não jurídicos. Acredito que o Mercosul precisa dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, pois hoje claramente não há. O presidente do Uruguai também defendeu perante o Mercosul o início das negociações com a China para um acordo comercial em bloco. Lacaipo advertiu que, caso essas negociações não comecem, o Uruguai pode iniciar uma parceria com o país asiático de forma unilateral. Ainda sobre relações internacionais, nesse mesmo evento, outro destaque foi o acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula voltou a dizer que não é admissível ter um dispositivo que inclua sanção em caso de descumprimento de normas ligadas à preservação ecológica, por exemplo. Internamente, o governo brasileiro já vem avaliando que os europeus colocam entraves, principalmente ao agronegócio, por motivos que não seriam apenas aqueles ligados ao meio ambiente, o que poderia ser interpretado como protecionismo da União Europeia. E, diante desse entendimento, Lula defendeu uma resposta rápida e contundente do Mercosul ao acordo com a União Europeia. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo. Essas críticas de Lula sobre o acordo com a União Europeia foram no mesmo tom das declarações já dadas recentemente na Itália para o presidente Sérgio Mattarella e para a primeira-ministra Giorgia Meloni, também ao presidente da França, Emmanuel Macron, além da presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen. Quando ela inclusive esteve aqui no Brasil, a presidente do Conselho Europeu afirmou que o bloco aguarda a resposta do Mercosul ao que chamou de compromissos adicionais apresentados e que está disposta a ouvir as razões dos países aqui da América do Sul. Lívia. André Anelli, obrigada pelas informações abrindo a edição de hoje do Jornal Jovem Pan. Bom trabalho para você e até já. Momento de análises para você. Dora Kramer aqui conosco. Dora, boa noite a você. Temos então esses quatro países membro efetivos do bloco e dá para dividir certinho ao meio. Lula e Alberto Fernandes, da Argentina, a defendem diálogo com a Venezuela. Do outro lado, temos Benítez, do Paraguai, e Lacadiepol, do Uruguai, pedindo uma formalização de uma opinião, de uma manifestação do bloco em relação à democracia na Venezuela, país que está suspenso do bloco desde 2017, 2016, 2017. Como você avalia a participação de Lula nesse encontro, nessa cúpula, agora como presidente do Mercosul, diante dessas cobranças que estão sendo feitas em relação à Venezuela? É a segunda vez que Lacadiepol se manifesta tão evidentemente de forma contrária a Lula. Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. É mais do que uma manifestação, Lívia. É quase uma reprimenda. Na verdade, é uma reprimenda, né? É muito ruim, porque a situação do presidente Lula, a questão do diálogo, tudo bem, até um diálogo para que a Venezuela rume em direção à democracia, seria muito bem-vindo. Mas a questão é que o presidente Lula não prega só o diálogo, defende o regime da Venezuela e é contra isso que os dois outros presidentes representantes de países que compõem o Mercosul se manifestam. O presidente Lula, quando assume a presidência rotativa do Mercosul, já assume nessa condição que eu acho que enfraquece muito a posição dele, inclusive, frente a essa questão do acordo com a União Europeia, que vem sendo negociado desde 1999 e foi fechado em 2019 e que agora precisa ser ratificado. E, ao que tudo indica, de novo, possivelmente, vão reabrir essas negociações. Ora, o presidente Lula, quando assume esse tipo de posição com relação à Venezuela, será que ele terá apoio dos outros dois partidos para produzir o que ele diz, a resposta que ele considera necessária às restrições impostas pela União Europeia, resposta rápida e contundente? Eu acho que ele coloca em risco essa unidade para assumir esse posicionamento. Nelson Kobayashi, também conosco. Kobayashi, boa noite a você. Além dessa negociação, desse avanço nas negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia, como a Dora finalizou o comentário dela agora falando sobre isso, outro grande desafio que Lula terá à frente do bloco aqui na América do Sul é justamente essa cobrança vinda do Uruguai para que haja menos protecionismo econômico no bloco. O presidente do Uruguai, Lacadie Pou, vem cobrando um acordo com a China, um acordo comercial com a China. E disse que se o bloco não apoiá-lo nessa demanda, ele vai fazer de qualquer forma esse acordo de forma unilateral. Como o Lula deve lidar com essas questões, na sua opinião? Pois é, essa é uma questão complexa que o presidente Lula tem a enfrentar. Primeiro, boa noite a você, Lívia Dora Kramer, toda audiência do jornal Jovem Pan. Essa é a discussão que já vem acontecendo há algum tempo do presidente uruguaio de se colocar como alguém que está muito predisposto a negociar com a China. Ele está colocando à disposição do bloco, do Mercosul, para que o presidente Lula, agora na condição de presidente temporário do bloco, faça isso para beneficiar a todos os países que integram o Mercosul. Se não fizer, ele já está dando o recado. Eu vou sozinho, vou eu, Uruguai, me relacionar em acordos comerciais com a China. E ele já está fazendo isso como alguém que está já destoando das ideologias, das políticas, das ideias dos demais países da América do Sul. Vamos lembrar que ele é um dos únicos presidentes mais à direita, diferentemente dos outros governantes de países que são mais à esquerda. O presidente Lula tem que encarar isso como uma oportunidade, inicialmente, de apaziguar esses ânimos e de trazer melhorias para o bloco do Mercosul nessas relações com a China, que ele, presidente Lula, é muito bem relacionado. Vamos nos lembrar da última viagem que ele fez à China, dos acordos comerciais que conseguiu também para o Brasil. Deveria aproveitar essa questão toda para beneficiar o bloco do Mercosul, se é isso que ele tanto prega as relações com os países da América Latina na liderança do Brasil. Aproveitar, inclusive, o banco do BRICS, que é o que ele está falando o tempo todo, que tem que servir para os colegas aqui, os companheiros da América Latina. Uma questão muito polêmica que eu, particularmente, acho que não deveria entrar neste cálculo de resolver a situação Mercosul-China. Dora, quero continuar nesse assunto com você. Dora, você mencionou reprimendas, críticas, contundentes que Lula vem recebendo. Vamos falar nesse contexto de Mercosul, principalmente do presidente do Uruguai, Lacadie Paul. Lula sempre foi muito aplaudido, principalmente pelo Ocidente. E ele recebeu muitos desses aplausos logo depois que venceu as eleições no ano passado. Como ele vai enfrentar essas críticas agora, que até o Ocidente também estão começando a fazer em relação a políticas que ele vem defendendo. E essas críticas diretas dentro do bloco que agora ele preside. Pois é, eu não sei ainda se ele tem perfeita noção de que essa chave mudou. Ele, você tem razão. Sempre muito admirado no exterior. Eu lembro outro dia uma tarja do jornal francês, eu não sei se foi o Liberation, qual foi o Liberation, que colocou uma tarja decepção com o Lula. Isso é muito forte, porque a França, principalmente, é um dos países que mais admira o Lula. Porque tem ali uma questão cultural com essa coisa, o operário e tal. A França gosta muito dessas coisas. E colocou isso, achei muito forte. E mesmo naquela reunião em que o Lacaipo e o outro que falou foi o... Foi o Paraguai? Foi o... Não, não foi Paraguai. Foi, enfim, eu não sei. Foi um outro governante importante. Não lembra, Kobayashi, quem foi? Foi lá, foi do Chile. Foi do Chile, não foi? Foi do Chile, claro, o Boric. Isso. E sendo o país anfitrião e ouvindo aquilo, então tem uma chave aí virando e não está virando por obra e graça do Espírito Santo, mas por obra, essa obra, o engenheiro dessa obra é o próprio Lula, que não me parece que esteja percebendo que o ambiente não está de celebração, muito pelo contrário. Então, um grande ativo dele, que é esse reconhecimento internacional e mais acentuadamente depois, ao suceder o Jair Bolsonaro, que tinha toda uma imagem ruim no exterior, ele está perdendo esse ativo, ele não está sabendo capitalizar esse ativo.